Seja sincero e responda, você tem o hábito de tomar banho e escovar os dentes todos os dias? E você usa sabonete, shampoo, condicionador, gel dental e logo após desodorante? Concorda que você vem gastando seu dinheiro com esses produtos e isso não vai parar nunca? Se você fosse hoje ao supermercado comprar esses produtos e chegando lá uma faixa informasse, faça seu cadastro aqui e compre tudo pela metade do preço pelo resto da vida. Você faria seu cadastro? Sim! A atendente então diz, quer indicar amigos e familiares para terem o mesmo benefício? Você indicaria essas pessoas? No final, a grande surpresa, a atendente informa, continua indicando, por você nos ajudar a construir novos clientes e aumentar o faturamento do mercado, vamos te pagar 10% de comissão sobre todas as compras dessas pessoas, todas as vezes que elas voltarem aqui para o resto da vida. Elas também podem indicar novos clientes e isso também será comissionado. O consumo inteligente vem ganhando força, já é indicado como negócio do século XXI e talvez você ainda nem tenha ouvido falar. Diversificar a renda é inteligente. Tenho uma oportunidade para você avaliar de transformar um gasto que você já tem em renda. Quer conhecer mais detalhes de como transformar seu ato de tomar banho e escovar os dentes em ativo financeiro aumentando sua renda mensal sem parar nada do que você faz atualmente? Se a ideia fez sentido, te convido para agendarmos um bate-papo para que eu possa te mostrar como.